O processo para mudar essa realidade continua. Na maior parte, um esforço desigual. De um lado, temos os Mestres Ascensos, numerosas sociedades secretas e seus aliados mais próximos, indivíduos sinceramente dedicados a um final rápido e sensato para o poder e riqueza de muitos asseclas dos escuros. Estes oligarcas tinham a intenção de um programa de despovoamento maciço, que recentemente começou a ter algum efeito sobre numerosos países subdesenvolvidos e mais pobres do mundo. Este conjunto de projetos mortais, só agora está sendo um pouco parado por uma série de iluminados denunciantes. Esses projetos fazem parte de outras atividades que envenenam o ar, oceanos e terras do mundo. O planeta, com patógenos mortais e aumento na propagação das radiações e seus efeitos secundários maléficos para a humanidade. Estamos monitorando atentamente estas coisas e manter seus efeitos num menor nível de intensidade. Poderemos livrar Gaia dessas coisas somente quando os principais governos do mundo permitirem que a nossa presença visível durante um grande período de tempo. Aqui, a importância do Nesara torna-se bastante evidente. Estamos ansiosos para que uma nova governança se torne uma realidade manifesta. A manifestação contínua, de vários fundos, é um sinal contínuo, do comportamento cauteloso daqueles a quem foram confiadas a circulação segura de grandes somas através de fronteiras internacionais. Novamente, incentivamos esses grupos para nos permitir ter uma mão muito maior neste conjunto tão essencial de operações muito sensíveis. Possuímos tecnologias muito capazes de resolver a maior parte das dificuldades atuais inerentes a este complexo processo. Apesar destas dificuldades, os sedentes estão chegando a um ponto em que estes fundos realmente podem ser distribuídos de forma segura. Na medida em que esses momentos chegam, é nossa intenção presenciar o ponto final do poder e prestígio desses oligarcas depravados. É hora de rever esta realidade e permitir que cada um defestejar o fim da escravidão por dívida e das formas imorais de escuro. Essas metas também são parte de um programa mais amplo, estabelecido há muitos anos por um acordo entre as forças da Luz e os encarregados de lhes trazer uma nova realidade, a muito prometida. Esperamos que isso finalmente aconteça muito rapidamente. É uma ação cuja hora chegou. Um novo sistema financeiro, que como sabem, é uma combinação de um rigoroso conjunto de novos regulamentos bancários, Basileia III e IV, e vastos depósitos de ouro, prata e pedras preciosas, guardados pelas antigas famílias, realezas iluminadas e o divino trabalho de Saint-Germain-Quain. Esta imensa prosperidade é destinada para aqueles que estão a erguer com a riqueza e criarem projetos humanitários que permitam que todos possam voltar à excelente saúde, aprendendo sobre seus corpos em constante mudança, trazendo novas e sequestradas invenções para ajudar a humanidade. Isto é para permitir a Gaia e seus muitos ecossistemas prosperarem. Estes projetos são também para auxiliar a introdução e tornar possível uma nova governança para acabar com décadas de encobrimento OVNI. Estes eventos, além disso, devem informar a humanidade sobre as suas verdadeiras origens e ajudar a disseminar ainda mais a misericórdia, graça, e boas obras dos Mestres Ascensos, e seus protetores, os Agartianos. Projetos que permitirão a distribuição de água e alimentos saudáveis. Infelizmente, a humanidade está em falta na alimentação e água potável, globalmente necessárias, nos preparativos para a plena consciência. Estamos fazendo o possível para ajudar a estender as boas obras dos Mestres Ascensos e nossos primos de Agarta. Percebemos quão arraigada, na maioria de vocês, estão as maneiras inculcadas, há milênios atrás, pelos Anunnaki. Por isso, estamos preparando o nosso próprio conjunto de mentores, que estarão entre vocês, quando chegamos, para explicar como isso aconteceu nos últimos dias de Atlântida. Os Céus emitiram uma série de presentes especiais, que é a verdadeira base para o que agora está acontecendo com cada um de vocês. Este crescimento, enviado pelos Céus, em suas consciências, está a acordá-los, permitindo que números cada vez maiores de vocês, aceitem a maravilha de uma realidade muito nova, e mais consciente. Inúmeros eventos, rapidamente, estão afrouxando o aperto dos oligarcas escuros que dirigiram este globo com a ajuda dos Anunnaki, por milênios. Desta vez está terminando. Estão acabando com suas temporadas nas trevas e aprendendo com grande potencial dentro de cada um de vocês. Este grande milagre definirá um magnífico palco para o retorno ao novo, tornando seres humanos galácticos, anjos físicos. Namastê! Somos seus Mestres Ascensos. Seu mundo está entrando num período final de transição. Aqueles que governaram suas sociedades globais, estão sendo forçados a entregar o poder e prestígio que pensavam ser indiscutíveis. Esta perda de poder, é apenas o começo para eles. Numerosas sociedades, como a Islândia, que desafiou suas regras, atualmente são saudadas como heroínas. Muitas nações menores estão seguindo este exemplo, e demonstrando a todos, o quão longe chegou esta queda em desgraça, muitos outros eventos, também, estão mostrando que as velhas formas de escuridão estão rapidamente desaparecendo. Nós, Mestres, estamos orgulhosos desses Estados, e suas rebeldias contra o poder destas numerosas oligarquias. Este processo cresce, na medida em que a escuridão começa a plenamente perceber que seu fim está sobre ela. Esta é apenas a primeira parte de uma revolução global na consciência. Um novo tempo para cada um de vocês está nascendo. Esta nova realidade promete um fim às desnecessárias regras arcanas e à grande libertação que cada um de vocês vê neste momento. Estão entrando numa revolução de consciência, e uma coalizão conjunta de liberdade, e realização, de seus sonhos. Estas possibilidades foram, há muito tempo imaginadas por vocês, que ainda, de alguma forma, viviam escorregando de suas mãos. Os Céus usaram sua vasta influência para assegurar que esta realidade tão necessária, era para ser o verdadeiro futuro. Portanto, um aperto contínuo, foi exercido sobre a oligarquia escura, para garantir os seus sucessos nessas questões. Os Agartianos nos ajudaram, amplificando ainda mais essas ações. Assim, a hora da humanidade brilhar chegou. A escuridão já não pode continuar a adiar o inevitável. As verbas estão depositadas e o novo sistema bancário está em operação. Os velhos costumes agora estão totalmente expostos. Em breve irão se tornar itens inúteis, servindo apenas para encher, a ponto de transbordar a grande lata de lixo da história. Tenham a certeza que o seu tempo é aqui e que uma enorme série de governanças estão prontas para se manifestarem diante de vocês. Estes fatos discretos representam a nova onda começando a superar os obstáculos das antigas oligarquias. Sua palavra não é mais lei para este grupo de sociedades globais. Em vez disso, suas palavras são para provar suas culpas e sentenciá-los a um longo isolamento de vocês. A arrogância das trevas está terminada e uma nova era de liberdade está começando. Naturalmente, isto irá levar a novos conhecimentos e a reunião dos nossos muitos ramos da família humana. Tornaram-se incapazes de entender como se tornaram tão separados de suas famílias e aprender uma história vasta e complexa de suas origens. Um legado que, quando conhecido, irá se tornar muito precioso para vocês. Nós, mestres, desejamos, além disso, lhes explicar isso em detalhes. Não existe amnésia que impeça de terem a plena compreensão de quem realmente são. Isto será devolvido, juntamente com seus potenciais há muito tempo esquecidos. Aleluia! Aleluia! Hoje, dedicamos uma grande parte do tempo para torná-los cientes do que está acontecendo em todo este mundo. Muitos eventos maravilhosos estão agora acontecendo, impulsionando-os para esta nova realidade. Portanto, estejam prontos para aceitá-los e perceberem o quão complexas foram suas jornadas a este ponto tão magnífico da história. Um grande número de surpreendentes momentos agora está pronto para surgir ante vocês. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade são suas. Que assim seja. Selamat Gajun! Selamat Jah! Em siriano, para que sejam um e estejam em alegria. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí